Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá no meu canal Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves Então pessoal, como prometido no vídeo de quarta-feira Hoje nós vamos fazer aqui um rolezinho Ver o consumo, o médio de consumo do nosso Polo Highline no modo S S como o próprio nome já diz, modo Sport, beleza? Então pessoal, antes de começarmos o vídeo, não esqueça de comentar, dar like e se inscrever, certo? Comentando, dando like, é óbvio que o YouTube vai entender que nosso vídeo tem relevância pra plataforma E se inscrevendo, apertando esse botãozinho vermelhinho que tá aqui de baixo aqui, ó Muito simples, bem tranquilo, ajuda o nosso canal, tá? Ou seja, você se inscrevendo, pessoal Vocês vão estar aí contribuindo, né, também pra o canal E também estando sempre atualizado com os novos vídeos que vão sair aqui Que atualmente é segunda, quarta e sexta, tranquilo? Então sem mais delongas, roda a vinheta! Isso mesmo, pessoal Vamos aqui agora gravarmos aqui um teste de consumo, né No modo Sport do nosso Polo Highline, tá? Eu vou mudar aqui Vou aproveitar que senão vai fechar E pessoal, já fui bom disso aqui, ó Andar de bike Nossa, era bacana demais Bom, eu vou aqui Aqui passou, filhote Vamos aqui mudar Vou botar aqui, vou botar a marcha Passar a marcha aqui Que clássico, muito bem Então como vocês podem ver, pessoal, tá no D Tá? D de drive, D de direção Dirigibilidade, né Normal Vamos mudar agora para o modo S E de esporte Como é que faz isso, Christian? Vamos mudar aqui pra gente verificar aqui o consumo Certo Ó, vou trazer a manopla aqui, ó De freio pra trás Automaticamente já mudou aqui, ó Já foi pra o S Como vocês podem estar vendo ali Então vamos lá, ó Atualmente, pessoal Ele tá fazendo 5.3 Vamos dar uma voltinha na cidade Sem compromisso algum E vamos ver como é que o nosso polo raralho Se comporta no modo esporte, tá? Pessoal, lembrando que Eu não tenho o costume de usar o nosso polo No modo esporte, tá? Então vamos fazer um rolezinho aqui De boetes No stress, né Normalzinho Né? Fazer um vlogzinho com vocês Lembrando que Semana que vem, pessoal Começa a chegar, tá? As nossas peças Do upgrade Do nosso polo highline, tá? Como já foi falado Né? Os pedal shift Os bico de pneu Ah, enfim Você deve estar cansado de ouvir Falar sobre isso Mas, pessoal Eu estou ansioso Muito ansioso Pra saber Né? É... Como é que vão chegar Se de fato Eu vou dar conta de instalar Ou não Né? Fazer um vídeo Óbvio Desde a chegada do material Até A questão do... Da instalação, né? Instalação Depois um vídeo especial Como é que ficou Né? Pessoal E tem mais coisas Tá? Tem muito mais coisas Pra gente colocar No nosso polo highline Muita coisa interessante Pra nós colocarmos Tá? E é isso, pessoal Pra quem não conhece Eu moro em Uberaba, Minas Gerais Eu estou pensando Nesse final de semana Fazer um vídeo Do motivo pelo qual Eu vim morar Vim morar em Minas Se vocês quiserem Estourem o like Aí nesse... Aqui embaixo No vídeo Que sempre é bom As pessoas tem curiosidade De saber E tal Óbvio Aqui é o vetor O ônibus vetor Que passa Esse lado esquerdo Aqui é... É todo deles Então, pessoal Olha só Nosso polo No modo esporte Tá fazendo 6.5 Nesse momento Mas é óbvio Então... Depois eu vou falar Com qual combustível Que eu estou rodando Tá? Então É... Nós já estamos aqui Tá fazendo 6.4 Ativou o modo econômico Quando eu tiro O pé Do acelerador Ó, pessoal Aqui na frente Não sei se vai dar pra vocês verem Aqui na frente É um choque Eu só vim aqui pra minha mão Que eu estava na mão Do busão Aí... Ele estava errado, né? Tipo Fica quietinho aqui no caso Não tá Fazer a rotatória Virar a esquerda Ó, pessoal Sempre quando tá assim Ó É porque o carro Não tá economizando Tá? Ou seja É óbvio, né? Pelo modo esporte A gente já percebe Já um certo Consumo de combustível Eu acho que ele possui um pouquinho mais Rotação do motor Aumenta, né? E tal Então é isso, meus queridos Um pouquinho mais pra frente Eu acho que vou passar ali na... Na UFTM A gente dá um... Fazer uma rota diferente Hoje, pessoal É até um local Onde disseram Que fizeram Umas reformas Fizeram Uma pracinha Pra poder Fazer caminhada Tal Eu... Normalmente A gente... Quando a gente viaja pra Goiânia A gente volta por essa rota, né? Então a gente vai... Só ver mesmo Como é que tá a situação Vamos ver Como é que ficou lá E é isso aí, ó 6.2 E, pessoal Eu não tô nem dando pé fundo no carro, não Tô normal Como eu sempre dirijo no carro Mas é porque Esse modo esporte Ele é beberrão Vou te ligar o ar aqui Só pra gente saber como é que Vai se comportar Hoje voltou a fazer calor, pessoal Tava fazendo friozinho gostoso Bão de dormir, que só Mas... Olha, não Aqui antigamente fazia um retorno Agora não vai ter mais esse retorno Olha, mudou muita coisa aqui Muita coisa mesmo Ah, o pessoal Deixo os carros aqui do lado Pra poder Andar de bike Nossa, ficou muito bom pra cá Não sei se vocês sabem, pessoal Mas sempre quando você utiliza É... Quando a gente utiliza O ar-condicionado Ele vai consumir um pouquinho mais, né Do... Do motor do carro, né Porque tem uma outra... Olha que bacana, cara Faz tempo que eu não venho pro lado de cá Ficou muito bonitinho Então, como eu tava falando Faz tempo que eu... É... Ele consome um pouco mais Isso porque tem uma outra polia Que vai girar Fazer forçar o motor Pra que possa... Faz com que... Possa... É... O ar-condicionado Venha a funcionar Então vocês pedem... A gente pede algum... Algum desempenho Vamos dizer assim, né Com o ar ligado Olha, eu confesso Que eu não teria coragem De vir caminhar pra cá, gente Aqui no... No meio aqui Quando eu voltar Eu vou fazer o ator aqui no meio Pra vocês darem uma olhada Como é que é Pra um lado de lá Olha aí, pessoal Pegamos uma rota agora Sem... Sem tráfego, né Praticamente Vamos dizer assim Fazendo 8.1 Mas é óbvio O ar tá desligado, né 8.4 agora Vamos fazer essa rotatória aqui, pessoal E nós vamos... Voltar Muito bacana ficou isso aqui Muito bacana mesmo Se nós pegarmos aqui reto aqui à direita A gente vai ser na faculdade UFDM Mas aí o vídeo vai ficar muito longo Vocês não vão querer assistir Então... Na dúvida Só fazer aí uns 12 minutinhos de vídeo E... Aqui, pessoal Vou até baixar o vídeo aqui, ó Pra vocês terem uma noção Eu confesso que eu não teria coragem de caminhar aqui não Sozinho nessa hora Se bem que agora são 7h20 7h20? É, são 7h20 agora Então, olha só Vocês podem ver Lá no meio Eles fizeram passar uma... Ó, tipo uma pista de asfalto, ó Pra vocês poderem... Pra gente poder caminhar Ah, eu não sei não, viu Eu não teria coragem Eu acho muito perigoso Sei lá, vai que... O maníaco do parque Fica aí esperando Deus me pergunte Então, pessoal É... Chegar ali na frente do shopping Eu encerro o vídeo É um videozinho bem simplesinho mesmo Só a título de... De conhecimento Lembrando que eu tava no modo... Eu estou no modo esporte Eu tava com o ar ligado Ele chegou a fazer 7.1 Com 1 litro de combustível Eu agora estou... No modo esporte Com o ar desligado Tá fazendo 8.5, tá? 8.5 Vocês também precisam ver aqui, ó 8.6 agora Mas olha Eu confesso que ficou muito bacana, viu Durante o dia Pode até ser que eu vim esse passear aqui Mas durante a noite Não, não, não Olha Aqui dá pra gente fazer uma filmagem bacana Aqui que eu acho que entra aqui Ah, aqui vai dar pra gente fazer uns review dos carros Aqui é muito top Então é isso pessoal O vídeo já foi por aqui Não esqueça de dar o like, comentar e se inscrever Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus Aquele abraço e o quê? Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau